Como aumentar a carga nos seus treinos? Salve, salve galera! Lala Refundini, a gente vai falar de aumento de carga e essa foi uma dúvida que rolou no Insta. Ele já tá aqui embaixo pra você colar lá também. E antes da gente falar, se inscreva no canal. Ah, é mó legal. Você se inscreve, hein? Eu fico mó feliz. E aquele likezão também sempre fortalece. Galera, é o seguinte, vamos lá. Aumento de carga. Como fazer pra aumentar a carga? E aí, antes da gente começar a falar de aumento de carga, eu preciso te fazer uma pergunta. Você quer aumentar a carga pra quê? Ah, a situação começou a mudar de figura. Porque assim, o que que acontece? Muitas vezes você quer aumentar a carga porque você acredita que o resultado vem de uma carga maior. E se eu falar pra você que não tem nada a ver? Uma coisa tem uma certa relação com a outra, mas não é assim do jeito que todo mundo pensa. Ah não, aumentou a carga, vai ficar mais forte. Antigamente se falava que quanto maior o músculo, maior a sua força. E claro, né? O inverso é verdadeiro. Quanto menor o músculo, menor a sua força. Ok, mas hoje a gente já sabe que você consegue gerar hipertrofia de diversas formas, diversos treinos, intensidades, etc e tal. E a carga é apenas um detalhe. Então, já vamos começar a olhar pra isso de uma forma um pouco diferente. Porque assim, quando você aumenta a carga, obrigatoriamente você aumenta a sobrecarga sobre quem? Sobre as articulações. Então, se você faz um supino com 20 quilos de cada lado, tá chegando no seu ombro 20 quilos de cada lado. Se você faz um supino com 60 de cada lado, 80 de cada lado, 100 de cada lado, percebe? Tudo isso tá chegando aqui no ombro, no cotovelo, no punho. Então, você tem que começar a pensar também por esse lado. E aí, hoje, eu tenho essa visão. Porque no passado, eu era, mano, sabe, roots, velho? Outscum total, eu queria treinar pesadão. E aí, eu poderia até vir aqui e te trazer várias estratégias pra você aumentar a carga. Inclusive, já fiz vídeo sobre isso, hein? Mas hoje, esse vídeo aqui, ele vem pra mais te conscientizar que talvez não seja esse o melhor caminho. E eu vou te contar uma história rápida. Contos do Lala. Certa vez, eu tava ali mexendo no Facebook. E, mano, eu não uso o Facebook. Eu preciso até mexer nisso. Mas assim, já abrindo aqui, né? Uma parada mais confidencial. Eu sou meio vagabundo pro Facebook. Mas vamos lá. O negócio é o Instagram aqui, o YouTube e tal. Mas que seja. E eu tava mexendo ali e tal. E eu vi que uma amiga tinha postado uma foto que aparecia eu no fundo fazendo uma rosca direta. E eu lembrei que nessa época eu tava numa academia X. Melhor, né? Eu tava numa academia chamada Space Fitness. Lá no São José. Galera aí, mano, ó. Beijo no coração de todos vocês. E aí, eu tava fazendo a rosca direta. Galera, vem comigo, hein? 60 quilos ao todo. Vamos contar na barra, né? Tinha 30 quilos de cada lado. 30 quilos de cada lado. É pesado, mano. É muito pesado. Pra você ter noção, isso tem muitos anos. E naquela época, certamente, eu devia pesar ali no máximo uns 90, 95 quilos. No máximo, no máximo. Tudo bem? Tô chutando alto. Hoje, o meu peso, ele oscila entre 110 e 105. E aí, eu vou falar pra você. Eu fiz rosca direta ontem. Sabe com quantos quilos eu fiz? Com 20. De cada lado. E aí, eu te pergunto assim, ó. Eu tava lá nessa foto. Sei lá, mano. Isso deve ter quase 10 anos já. Há quase 10 anos atrás, com 30 quilos de cada lado. Com mais... Mas, assim, né? Uma média de 10 quilos abaixo do que eu tenho hoje. E hoje, eu tô fazendo com 20 quilos de cada lado. E detalhe, hein? Hoje, 20 quilos de cada lado é pesado. É pesado. E aí, sabe qual é a questão? E você vai pensar, não, Larso, mas daquele jeito que você fazia era mais pesado. Então, é melhor pra hipertrofia. Porra nenhuma. O que que acontece é que daquela época, aquela carga, eu tava roubando pra cacete, compensando em tudo quanto é lado. Tava errado. Movimento ruim. E aí, lombar sofrendo pra caramba por segurar esse peso que tá sendo projetado à frente. O cotovelo afastando. Ombro também sofrendo. Desnecessário. Deveria tá treinando com a metade da carga. Mas, experiência. E aí, o mais interessante e, a meu ver, o que há de mais valioso é a experiência. Tem muitas pessoas que falam que o bem maior, o bem mais valioso é o tempo, né? Então, eu concordo. Mas eu coloco ainda acima. Eu acho que a experiência é um bem ainda mais valioso. porque a experiência ela tem dentro de si o tempo. Mas foi aquele tempo vivido de uma determinada forma que te traz conhecimento. Ou, se você preferir, sabedoria. Então, percebe? Eu estou aqui passando pra você, olha, uma experiência que, mano, muito tempo pra essa ficha cair, etc e tal. Muito estudo, muita prática, né? E aí, pra que que você quer aumentar a carga? Percebe que louco? Então, começa a pensar assim, ó, precisa efetivamente aumentar a carga? Na grande maioria das vezes, não precisa. Na grande maioria das vezes, você pode permanecer com aquela carga, você pode fazer um ajuste na execução pra que esse exercício fique melhor. E aí, eu estou falando aqui da rosca direta, né? E isso, eu faço em todos os vídeos que tem dentro de um programa chamado Braço Giga, que é um programa que eu desenvolvi pra melhorar o volume de braço. Ele está aqui embaixo, caso você queira saber mais. Então, assim, você pode fazer ajustes na execução que fiquem mais pesados. Ou você pode simplesmente aumentar o número de repetições. Você pode diminuir o intervalo. Você tem muitas variáveis, pra não falar várias variáveis. Você tem muitas variáveis pra trabalhar. A carga é apenas uma. Então, vamos começar a pensar um pouco mais exatamente sobre isso. Agora, se você efetivamente quer aumentar a carga, você pode lançar mãos das técnicas que vão te proporcionar isso. Então, aí, a gente vai ter o cluster, a gente pode até pensar efetivamente na técnica roubada pra você avançar um pouco, mais toma cuidado e sempre lembre que quando você aumenta a carga, o seu músculo recebe uma carga maior, mas a sua articulação também recebe uma carga maior. E aí? Não é mais interessante que você coloque uma carga maior para o músculo e não pra articulação? É possível. É possível você ter grandes hipertrofias, nem sei se a gente pode colocar isso no plural, é que eu pensei em vários músculos, hipertrofia de vários músculos. Ou seja, você pode ter grande hipertrofia sem necessariamente grandes cargas. E aí, você pode pensar em atletas do passado que treinavam extremamente pesado, a gente vai lembrar aí de Dorian Eates, a gente vai lembrar de Rony Coleman, até o Jay Cutter que treinava super pesado, o Kevin Lebron, essa galera aí que treinava mais pesadão. Aí você vai pegar atletas de hoje em dia que treinam sim pesado, mas não treinam com tanta carga assim. E aí você vai ver um cara que treina com cargas baixas até. Meu, Kai Greene, ele treina com cargas baixas. E o cara é um gigante, mano. Percebe? E aí a gente pode pensar em vários outros atletas que treinam com cargas, assim, eu falo carga baixa, é carga baixa para o tamanho do cara. Tudo bem? Então, mano, você pegar um Kai Greene e colocar para ele 60 quilos de cada lado no supino inclinado, 80 quilos de cada lado no supino inclinado, o cara é pouca carga, mano, o cara é muito grande, poderia estar trabalhando com muito mais que isso. Percebe? Mas não, o cara se mantém em uma técnica mais apurada, mais bem feita, etc, etc, etc. E eu poderia falar de vários outros atletas, mas não é o propósito. A questão aqui é, eu sei que é meio clichê, meio piegas mesmo, ficar falando, ah, não, se preocupe com as suas articulações, com a sua saúde, para você não se machucar e tal. Eu sei que tudo isso é tipo bem papo de avô, mas na moral, se você seguir por esse lado, de ter um pouco mais de carinho, de cuidado com as suas articulações, você vai treinar por mais tempo. Você vai conseguir ter o que a gente chama do grande segredo da performance. Você vai ter consistência. Consistência não só no treinamento, mas consistência na intensidade. Porque se você treina na porrada, você treina na porrada, se machuca, treina na porrada, se machuca. Percebe que você fica oscilando entre uma intensidade alta e baixa. não, mas você vem aqui, pá, 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 pá. E aí você vai ter muito mais resultado. Combinado? Espero que eu tenha, pelo menos, tocado você de alguma forma a respeito disso. Tá bom? Lógico. Faz o seguinte, use isso da melhor forma. Se você achar que eu falei um monte de besteira, mano, desconsidera, tá tudo certo. Se você achar que faz sentido o que eu falei, puta, eu fico feliz. Espero que isso te ajude. Tudo bem? E agora eu vou pedir uma ajuda para você. Deixa aquele likezão, se inscreva, vai. Aqui embaixo tem meu Insta. Nossa, questão total. Deixa eu ter você lá comigo. Valeu. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.